Não faz barbeiragem não, amor, quando eu tô gravando Vou te gravar assim enquanto você ainda é lindo, bonito Bem novinho, porque quando estiver nos assentando a gente vai ver esses vídeos e lembrar assim Olha amor, olha como você era fofinho Bem novinho Ai, ai, dia de preguiça, final de semana de preguiça, meu Deus Estou aqui, gente, deixa eu fazer um enxão Olha a sobrancelha que a Janete faz Eu passo contato, quem estiver aqui em São Paulo e quiser uma sobrancelha muito bem feita Ela é top Vou organizar a minha penteadeira Vou fazer um mural de fotos Do it yourself Essas coisinhas Estou aqui escolhendo as fotos agora Gente, é muito difícil John, tá muito difícil isso aqui, velho O tal dessa colinha aqui de dupla face Ela enrola, fica uma bosta Cadê? Tá vendo? Ela tem que ficar assim, olha como é que ela fica Mas é difícil mesmo, mas peraí, como que você tá fazendo? Não Como que é? Olha o gafanhotinho Me desliga Você primeiro cola aqui Uhum Colou? Quando você vem cá Obrigada, amor Dupla face Você faz uma Pã Outra Entendi Bom, invenção de agora Você vai dar as fotos que eu imprimi Fita dupla face E montar um mural de fotos Obrigada, amor Obrigada, você arrasou Aposto que tinha inscrito em um manual Não tem inscrito em manual nenhum Nem vem manual Deixa de ser mal Ai, muito mais fácil John, você arrasou, amor Ok Vamos lá. Vamos lá. Muito amor envolvido por esse quadro, gente. Olha que toque que ficou. Muito lindo. Agora eu vou fazer um outro aqui, eu acho. Ou algum aqui do lado. Não sei. Muito fofo. Mozinho, esse nosso passeio no supermercado, final de semana, é a invenção sua, né? Não. Você que gosta de passear no supermercado. É, mas dessa vez não fui, ó. Não? Bom dia. E aí? Vamos malhar? Vamos malhar. Temos um fundo aqui lindo, maravilhoso, que eu fiz, né? Temos. Muito lindo. Moral de fotos. E eu vou malhar agora, pra depois eu arrumar a minha escrivaninha, porque eu sou uma pessoa organizada, entendeu? E eu vou dar um jeito nessa zona que tá aqui, porque as maquiagens precisam de um lugar específico. Não é mesmo? Ah, academia é feita. Vamos lá. Vamos organizar a penteadeira antes de continuar esse dia. Deixa eu dar uma dica aqui, peraí. Olha, de tudo que eu procurei, o que mais me interessou para organizar a minha penteadeira, foram essas divisórias. Porque o que acontece? Você vem aqui, corta ela, e depois que você precisar juntar, elas se encaixam em algum momento. Ah, tá aqui, ó. Você usa essa pontinha pra encaixar. Ok? Essa é a ideia. Eu vou medir e vou organizar o meu gaveteiro. Porque a primeira, ela vem bonitinha. Bom, então o que acontece? Essa primeira gaveta já tem divisória, certo? A segunda é de pincéis. Não vou mexer nela também. A terceira, algodão e lenço umedecido, que eu sempre me sujo, eu também preciso de um espaço assim. Aqui, não sei o que eu vou fazer com essas coisas, mas eu não queria isso aqui. Bom, acho que a gente vai ter que vir para esta. Então, porque é aqui que geralmente vem o problema. Olha como que tá agora e... Bom, nessa segunda gaveta, eu preciso de espaço para esmaltes. Mentira, não preciso de espaço para esmaltes, eu preciso de espaço para batons, batons líquidos. Então, vamos ver. E eu tenho que medir como é que vai ficar. Bom, acho que é isso. E vai cortar. Fácil de cortar. Esse negócio é da marca do Azul Tchul. E aí, eu cortei certo. Cortei, né? Dentro do possível. Não sei se isso vai estragar. Eu consigo montar ele. Deixa eu ver. Bom, vou medir o outro e eu vou colocar mais um. E agora, eu vou tirar tudo aqui e organizar. Bom, deu mais ou menos certo o que eu queria, que era exatamente organizar a gaveta de batom líquido, de batom comum. Eu ainda não coloquei os batons, eu preciso organizar. Você vê que ela fica meio, ó, mole, né? Imagino que quando encher, talvez fique melhor. Mas a ideia mais é poder ter uma estrutura para eles ficarem em pé. Hoje, eu coloco aqui os que eu uso mais no dia a dia. Mas a ideia é que eles fiquem assim, ó. Coloquei aqui alguns produtos só para poder segurar por enquanto. Mas essa é a ideia. Esse aqui vai estar cheio de batom. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.